Olá meu amigo, olá minha amiga, eu sou o Leão do canal, Leão Vila no Mato Hoje é domingo, domingo não é dia de descansar não patrão Domingo é dia de faxina, faxina ateia Olha, não tem mais molde aqui um Amanhã botou nós pra pintar a casa Varrei as telhas, pintar as paredes Varrei a parede, pintar a parede E é isso aí O descanso nosso é carregando pedra É sim A ferramenta de alta tecnologia aqui, ó Vassoura de estalo E é isso aí, vamos trabalhar Mas estou precisando daquele joinha Olha o cheiro de vocês Se inscreve no canal, ativa o sininho, as caras de areia na cara Comenta, compartilha E é isso aí Vamos trabalhar, meus amigos Eu estou agora segurando o celular, mas assim que parar E apoiar, aí a mulher vai cuidar no batendo também Vou pegar no pesado Vamos aqui, vamos primeiro Tirar essas, essas figuras da telha Para daqui a pouco Passar uma tintazinha simples Aqui É, aí um estava varrendo as telhas E outro varrendo as paredes E o outro aqui, varrendo as paredes Para passar Para trabalhar Para passar a tinta daqui a pouco, né Aí a gente volta daqui a pouco Ainda tem umas coisas ali, ó Para tirar da parede Aquelas vasilhas Daqui a pouco nós conversamos mais Faz parte Vai, vai É Então a gente volta já O que é que tu está passando aí nas paredes do banheiro, Leão? Isso aí Esse banheiro não é rebocado Como vocês podem ver É Tá na cara, né E para depois Nós não vamos rebocar agora Que não dá certo Para que depois a gente possa passar uma tinta E impermeabilizar alguma coisa Eu estou passando uma gorda de cimento com argamassa Porque aí vai impermeabilizando em alguns lugares E depois fica bom de a gente passar uma tinta, né É Porque se passar só a tinta Ou só passar só o cal Como é Nós estamos passando um cal Essa tinta d'água É Jogar na parede Quando lá vai, ela cai tudo Aí eu estou passando alguma gorda de cimento Com argamassa Para depois, futuramente, a gente quiser pintar Porque a gente já pretende tirar essa parede E botar uma para trás, né Para aumentar Para aumentar o banheiro, né É Aí por enquanto eu estou só dando aqui Um talento com argamassa e com cimento Para dar uma melhorada, né Isso aí Aí aqui está O crist ali, ó Passando a tinta já na parede É Começou aí É um lá no banheiro Passando argamassa Com cimento, né Com cimento, né Com cimento, é Agora É um creme, né Do mesmo jeito É Praticamente a mesma coisa É Encoste essa porta ali Para que se Vê melhor A diferença da cor É É É Então, continuem aí os trabalhos Daqui a pouco a gente mostra mais É isso aí O banheiro O banheiro já ficou pronto Na moda Ele passou Cimento com argamassa Aí está aqui, né Aí está aqui já Vai ficar assim Depois a gente vai passar uma tinta Por cima do tijolo Vai ficar melhor ainda Esse foi o resultado Esse foi o resultado do banheiro Depois que ele passou A argamassa junto com o cimento A mistura, não foi? Passou? Foi Não foi bom? Ficou bom Assim Bem rústico, né Bem rústico É porque assim O acabamento do Do tijolo Na verdade Da massa, né Que Que prende o tijolo Não ficou Bom Porque foi só no improviso Quando foi feito Ah, e aí Era para revocar Não foi lixado Não foi tirado As coisas, né Para encher Ah, é Por isso que ficou assim Mas estava Bem rústico A gente gosta das coisas assim Então está Só o meio Aí aqui O Christian está passando A tinta Aqui, ó Já passou Na sala Todinha Vai passar outra mão ainda Né, Christian? Vai Aí, saiu Aí aqui Tu está fazendo A mesma coisa Que tu fez no banheiro, né Mesma coisa Aqui no quarto No quarto Quase que eu gostei Do 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 que aconteceu, né Do resultado Do lado do banheiro Aí eu vou passar aqui no quarto também É É Eu ia rebocar Mas Eu gostei Essa daqui Vou passar mais Vou passar duas mãos nela Para ficar bem Na moda Uhum Acho que a gente vai fazer mais uma tinta Essa tinta Essa tintazinha simples Tinta d'água É Tinta em pó É Aí ela é bem simplesinha Né E a cor também Que a gente escolheu Foi uma cor bem clarinha É quase que não dá nem Para dar diferença Da cor que tinha A questão é mais Tirar Porque muitas vezes tem mancha Uma coisa Né A mulher da varinha É Isso Mas tá ficando assim Aqui Daqui pra cá Já Passou tudo Só tá faltando a cozinha Agora Depois dá uma segunda demão Né Vai ter outra demão Vai Aqui na sala Isso Tá certo Daqui a pouco Quando eu tô começando agora Né Quando tiver daqui um tempinho A mulher mostra de novo Né Isso aí O nome da minha mulher É Dida Muita gente tá mandando Como é o nome da mulher O nome da minha mulher É Dida É apelite Nome dela Meu nome é Margarida É Aí tem Algumas pessoas Que me chamam de Dida E outras me chamam de Magal Né Que é apelite E quem deve chamar de Margarida Pode chamar Margarida É isso aí Fica à vontade Não tem problema nenhum A gente volta já Aqui meus amigos A A sala já Pintada Passada a tinta Essa tentazinha Comum Tinta d'água Mesmo Mas olha como ficou limpinha A intenção era ficar limpinha Mesmo Por isso nós não botamos Uma cor mais forte Foi praticamente A mesma cor Da Da que tava Tá enxugando ainda Botei umas manchas Meia Assim Mas é porque passou agora Tá enxugando a tinta Aqui não Já enxugou Ó Já tá a mesma cor Veja aqui a diferença Veja a cor Que diferença Dessa daqui Ó Tá vendo Essa cor aqui ó Suf A intenção foi mais Pra tirar Essas sujeiras Que tem nas paredes Ó Ó pra ali agora Tá visível Tá vendo Ali ainda não tá enxuto Aqui é porque Eu terminei agora Tá o risco do pincel Mas olha ali na frente Tá vendo como tá limpinha Então é isso Vamos Ainda continuar Passar aqui nessa Nessa parte Da cozinha E depois nós mostramos Pra vocês Tá beleza Aqui foi o banheiro Ó Como a minha escolha já mostrou Eu vendeu os buracos aqui ó Pra vocês verem Que ficou Melhor Agora eu tô esperando secar Tá vendo Os buracos das paredes Todinha Eu achei melhor desse jeito Daqui a pouco Nós mostramos mais Beleza E aí Christian Tá terminando aí A cozinha Tô Tô quase terminando Tô aqui nessa parte Só falta essa partinha aqui ó Esse pedacinho É Só esse pedacinho aqui Pra nós terminar a cozinha Já botei tudo aí É Aqui é Pra secar nessa parte É a primeira de mão É a primeira mão ainda Dessa Depois vem a segunda Depois vem a segunda Aquela lá Já passei as duas mãos já Aqui né É Aqui na cozinha Aqui no restinho Vou passar essa primeira mão E depois vou passar a outra Pra ficar mais Mais riva a cor né É Como a tinta é bem clarinha Aí tem que ser duas né É Pra ficar um pouco mais riva Pra melhor Mas é só descabou aí já Sim Depois que secou Aí ela mostrou mais um pouco né Mais a cor A cor É E ali minha gente Tem um paredão ali ó Só na janela Não toca Não toca É A gente só baixou porque Na hora de gravar né Cristian Mas o paredão aqui Tá pesado Aqui Trabalhando e curtindo o som Com certeza É E o velho tá lá fora É Passando o resto da Da gorda né É A mistura do Da argamassa e o cimento Isso É Então daqui a pouco nós voltamos Pra mostrar como é que ficou O resultado final Com certeza Tá aí meus amigos Terminamos Aqui dentro A intenção é essa Fazer a limpeza aqui dentro A pintura né A pintura A mulher agora tá ali Dando um grau na Na arrumação das coisas Só organizando aqui Devagarinho Nós já colocamos Aqui O sofá Essas coisas aqui Nós já colocamos E ali ela tá finalizando É isso aí Que nós queria mostrar Nossa limpeza aqui No domingo Dando uma faxina aqui Na casinha Ficou bozinho Quarto e outro Vocês já viram como ficou E é isso aí meus amigos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Beleza Valeu